Olá, boa noite. Começa na próxima quarta-feira mais uma edição da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty que completa 17 anos em 2019. Esse ano a festa presta homenagem ao escritor e jornalista Euclides da Cunha. A Flip é um dos eventos mais importantes da Costa Verde pelo projeto de democratização da cultura e por ocupar espaços públicos para o debate de ideias. O objetivo é festejar a literatura, mas esse ano as comemorações são ainda mais especiais, já que Paraty ganhou na semana passada o título de Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, entidade ligada à ONU. A Flip começa dia 10 e vai até o dia 14. O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, lançou neste fim de semana o cadastro online para guardiões de animais silvestres. O cadastro é voltado para interessados em obter a guarda provisória de animais impossibilitados de voltar à natureza. Após o cadastro, técnicos do INEA vistoriam o local de estadia do animal a fim de verificar as condições adequadas antes de conceder a guarda provisória. O formulário está disponível no site do INEA, onde as pessoas também podem se informar sobre as espécies contempladas pela iniciativa. Até amanhã!